Luiz, temos a entrada de Ryback Com o passado, e sim por o futuro É isso, eu tô agora? Em 2016 Em 2016 O Grande Leão tem que tomar conta do seu pedido Alártico, gol! O Grande Leão Essa é uma época de prevenções É uma época que o Miz Vai vencer O Prêmio Bonitão O Brêmio Bonitão Esse é uma época que o Miz Com o cara do Gilbis Luz Foi a fim Mas é invasão no Mr. Bell, aparece para Zack Ryder, o brosqueiro. Casa do Zack Ryder. Brooklyn! Brooklyn! Brooklyn, a casa do Zack. 2016, finalmente, vai ser o ano de Zack Ryder. Vamos acalmar, vocês estão começando aqui a me deixar enretado no dia 3 de janeiro. Eu comecei a praticar yoga aqui. Está todo mundo que ele trabalha na yoga, Luiz. I'm true! I'm true! I'm true! I'm true! O universo, o que está rolando? Eu digo para vocês, o que é que rola? Vocês têm que se lembrarem que todos os superastros estão participando do superastro do ano. Então, quando vocês voltarem, não se esqueçam, voltem pelo Artrude. É isso que está rolando. O Slam foi semana passada. O Slam foi semana passada. E você ganhou o Slam foi semana passada. E você ganhou um prêmio. O momento engraçado do ano. Você não lembra? Eu lembro. Eu consegui ganhar o Slam. Puxa vida. E aí, eu αποcoafa. Desculpa, desculpa, desculpa. Se existe alguém aqui que tem algo para falar, sou eu. Se existe alguém que tem algo para falar, sou eu. Se existe alguém que tem algo para falar, sou eu. Se existe alguém que tem algo para falar, sou eu. Se existe alguém que tem algo para falar, sou eu. Se existe alguém que tem algo para falar, sou eu. Se existe alguém que tem algo para falar, sou eu. Se existe alguém que tem algo para falar, sou eu. Se existe alguém que tem algo para falar, sou eu. Se existe alguém que tem algo para falar, sou eu. Se existe alguém que tem algo para falar, sou eu. Se existe alguém que tem algo para falar, sou eu. Se existe alguém que tem algo para falar, sou eu. Se existe alguém que tem algo para falar, sou eu. Se existe alguém que tem algo para falar, sou eu. Se existe alguém que tem algo para falar, sou eu. Se existe alguém que tem algo para falar, sou eu. Se existe alguém que tem algo para falar, sou eu.